No outro álbum eu critiquei o Drake, nesse álbum eu copiei Mano, olha só como eu mudei, me perdoe Deus Pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Tô falando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira De longe parece que é certo, de perto parece errado Força, deixa o coração bater Os menor no RL, desfé na ladeira Hoje é quinta-feira, tem grajá o Rapp City Tchau